A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi agredida por guardas municipais de Porto Alegre. Laura Cito acompanhava a entrega de quentinhas num prédio ocupado quando foi atingida por spray de pimenta e balas de borracha. Glauco Pazas chega ao vivo com as informações. Glauco, bom dia. Bom dia, Darlison. Bom dia, Malta. Bom dia a todos. Olha só, lamentável o que aconteceu em plena região central de Porto Alegre, tá? Reforçando, este é um imóvel público que fica no centro da capital e que foi invadido por cerca de 60 pessoas do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Este grupo não quer a venda do imóvel que estaria prevista pela Prefeitura. Eles querem que o prédio seja usado para fins culturais, aliás, como vinha sendo utilizado anteriormente. Conforme a deputada estadual Laura Cito, do PT, a distribuição de alimentos que acontecia neste local aí no último sábado era em comum acordo com o município. No entanto, a Secretaria de Habitação não confirma exatamente este acordo para o último sábado. E aí o que aconteceu? A Guarda Municipal estava no local para impedir que mais pessoas invadissem o prédio e depois de uma discussão, que não se sabe exatamente por que começou, agentes usaram spray de pimenta e balas de borracha, que atingiram inclusive, olha aí, as pernas da deputada Laura Cito, que fez registro de lesão corporal. A Guarda Municipal afirmou que um procedimento administrativo vai apurar o caso. Enquanto isso, o prédio está isolado, sob a guarda da Brigada Militar, que é a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, e também da Guarda Municipal. Hoje ainda está prevista uma reunião para tratar do futuro deste prédio. Agora as imagens são realmente lamentáveis.